No programa de pós-graduação em educação, Sônia Maria Chaves Aracemive fez história na UFPR. Alfabetizou mais de mil funcionários da própria instituição e se envolveu com afinco no projeto Vozes do Cárcere. Ele tem por objetivo estudar de uma maneira humanizada o sistema prisional do Paraná, apontando políticas públicas e educacionais e apoiando essa população. Essa dedicação da professora foi reconhecida pelo Prêmio América 2013, por cumprir com um dos oito objetivos do milênio estabelecidos pela ONU. A Federal valoriza cada minuto de dedicação, de ensino e de doação da professora. A UFPR-TV perguntou para Sônia o que ela mais valoriza aqui na Universidade Federal do Paraná. Confira. Essa produção humana, ao mesmo tempo que a gente forma, a gente se forma, se reforma, se transforma. Isso é vida. A Universidade Federal do Paraná é uma instituição viva, cadente. Ela realmente proporciona essa formação humana com dignidade, com amizade. Eu tenho grandes amizades. Realmente eu me encontro. Eu acho que é uma construção permanente. Realmente as pessoas falam assim, mas não está na época de se aposentar? Eu digo, não, não tem. Ontem minha filha falou, mamãe não vai se aposentar? Nunca. Não. Porque eu acho que esse investimento da Universidade junto ao nosso trabalho, esse apoio todo que a gente tem tido durante todos esses 32 anos, é uma formação individual e coletiva. As marcas que a gente tem nessa trajetória de 32 anos são marcas individuais e coletivas.